Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Portanto, não há o que temer, nós precisamos de confiar nele. Entregue a sua vida a Ele, confie nele, Ele está no controle de todas as coisas. Ele é o nosso Deus soberano, Ele é maravilhoso conselheiro, Ele é o Deus forte, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz. Confie nele, Ele é Deus, Ele é o nosso comandante, Ele é o nosso general supremo. Não há o que temer, confia nele, entregue tua vida a Ele. Glória a Deus. Ó Deus, nós colocamos na tua presença, meu Pai, diante do teu altar, meu Pai, nós colocamos as nossas vidas. O Senhor está no controle de todas as coisas, ó Pai, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nós te pedimos a tua misericórdia, meu Pai, neste dia, mais um dia de campanha. Jesus Cristo, venha nos buscar. Tua igreja crama, meu Pai, nós rogamos pela tua vinda. Nós rogamos, ó Pai, pela nossa reunião com o Senhor. Sabemos, ó Pai, que está chegando o momento, está chegando a hora da nossa partida, do nosso êxodo. Ó Deus, envia Jesus Cristo, teu Filho bendito. Envia o libertador, meu Pai. Tua igreja está a clamar, meu Pai. Visite aqueles que estão desanimados, aqueles que estão fracos, aqueles que estão abatidos, meu Pai, aqueles que não têm força. Visite, meu Pai. Dá vitória ao teu povo. Abençoa as autoridades constituídas, meu Pai, aqueles que estão em eminência. Abençoe, meu Pai. Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da tribulação, meu Pai. Ajude o teu povo, Senhor. Nós rogamos, meu Pai, pela tua vinda. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Visite, meu Pai. Visite os irmãos que fazem parte do canal João Peixoto, do canal Lideni Peixoto, os irmãos que fazem parte do projeto Pão e Salvação. Que o Senhor venha abençoar, meu Pai, cada irmão. Que o Senhor venha suprir a necessidade de cada um dos teus filhos, meu Pai. O Senhor está no controle, no comando de todas as coisas, ó Pai. Nós cremos na vitória, meu Pai. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus.